Foram 15 anos de casados, da união nasceram 3 filhos, 11, 8 e 4 anos de idade. Ellison e Nayane já não estão juntos mais há quase 2 anos, não é isso? 2 anos, 2 anos. 2 anos de separação e hoje nós estamos aqui no laboratório Biocroma porque o Ellison pediu teste de paternidade. Por que Ellison? É, no decorrer das separações, depois que a gente separou, surgiu alguns fatos, você entendeu? Que não quero assim, me expor ao extremo assim, que levou eu a pedir esse exame de DNA. E os outros dois, você tem alguma desconfiança ou não? Não, não, não. Os outros dois você tem certeza? Não, não, tenho certeza. Mas de qualquer forma eu pedi o teste dos três? Justamente. E por que vocês não estão juntos mais? Ah, no decorrer dos anos a relação foi se desgastando, né? Foi se desgastando e chegou a um término. Como é que é a convivência de você com as crianças hoje? Uai, hoje eu pego eles assim, não frequentemente, pego eles uma vez no mês. Mas sempre estou presente com eles, sim, ligo, falo, converso com eles. E como é que vai ficar o carinho, o amor daquele que você desconfia que não seja seu, caso realmente essa desconfiança sua seja comprovada? Não, meu amor de pai por eles é um só, não vai mudar em nada. Enquanto o Ellison tem uma desconfiança, a Nayane diz ter certeza de que os três filhos são do ex-marido. Sim, certeza. Até porque eu casei com ele com 15 anos e fui separar com 30, né? Então, no caso, seria caso de traição, né? Então, tenho certeza que são todos os filhos dele. E como é que você recebeu essa notícia de que ele havia pedido o teste de paternidade? Isso aí já vem uma história meio longa, né? Desde quando a gente separamos, em questão da dificuldade dele pagar pensão, sempre eu tendo que passar por humilhações, em questão disso. Aí a mãe dele, que é a principal interessada em pedir esse DNA, sempre pediu. Então, pra mim já está sendo um alívio fazer isso aí. Um alívio pra mim poder provar que são filhos dele, né? Provar que eu não traí ninguém, porque eu casei com 15 anos, uma menina, né? Então, eu estou muito aliviada em fazer esse DNA, muito mesmo. Você sempre foi fiel a Ellison? Sempre, sempre fui a boa esposa. Esses 15 anos de casamento, como é que foram? Não, não foram ruins, não. Não foram ruins, eu não posso falar que foram, né? Mas foi desgastando no decorrer do tempo. E as crianças, como é que ficam diante dessa turbulência toda? Eu tento poupar eles o máximo possível. Bom, as crianças também vieram aqui hoje ao laboratório biocroma e pra preservar a imagem delas, nós não vamos identificá-las. A Nayane e o Ellison vão entrar agora na salinha pra coletar o material. E aí sim, fazer o teste de DNA. Material colhido agora, tanto das crianças, quanto da Nayane e do Ellison. Aline, por que colher também o material da mãe, já que ela tem certeza que é a mãe das crianças? É porque quando nós nascemos, nós nascemos com 50% de DNA da mãe e 50% de DNA do pai. Ela é extremamente importante pra aumentar o índice de paternidade. Quanto tempo demora pra sair um resultado como esse? Em média, de 3 a 4 dias úteis. É rápido então? É, bastante rápido. É um exame bem simples, né? E a quantidade de tempo é menor mesmo. O Ellison é de fato o pai das 3 crianças, como afirma a ex-esposa? O resultado nós vamos saber agora, direto aí do estúdio. É, eu vou agradecer. É, eu vou criar agora, direto aqui. É, eu vou te dizer, eu vou voltar a trazer o tesalão. E aí, eu vou te dizer que vamos as pessoas. O que é isso?